Salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo no canal Vem Jogar Com Pai. E galera, desculpa a demora de postar o vídeo hoje, mas eu fiquei meio enrolado aí, tava fazendo umas gravações aí com os inscritos. Em breve vou estar postando aí, pode ser que eu poste até amanhã, mas tem uns vídeos pra me pôr na frente aí, mas eu vou postar aí. E galera, eu vou mostrar pra vocês um bug que deu na corrida aí que eu tava ocupando o personagem. Aí, deu um bug estranho. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu, eu achei estranho. Mas tudo bem, vamos seguir a corrida aí. E galera, lembrando a vocês aí que agora praticamente todo final de semana a gente vai fazer live no canal com os inscritos aí, ajudando o pessoal a ganhar dinheiro, a conquistar os seus negócios do jogo, né? Comprar sua boate, comprar seu escritório, seu apartamento, seus veículos e assim por diante. Fazer a pessoa prosseguir no jogo. A gente tá procurando ajudar todos aí que são inscritos e até quem não é inscrito no canal. Tem pessoal que vem entrando aí, amigo deles, que são amigos dos inscritos. A gente não vai deixar de ajudar pra disso. E logo mais, galera, a gente vai estar com o comando aí do canal. Eu vou montar ele, terminar de fazer os últimos detalhes lá. Eu vou estar deixando sempre na descrição dos vídeos pra quem quiser entrar pro comando e participar de encontros de veículos, fazer mata-mata, a última equipe. A gente vai fazer de tudo um pouco aí, galera. Pra poder estar interagindo, né, com os inscritos mais. Uma coisa mais legal, uma coisa mais família. E eu tô tendo um apoio de muita gente, muitos inscritos aí. Tô pegando um pessoal muito de gente boa que tá me apoiando, que tá incentivando a continuar com o canal aí e a crescer. E tá vendo isso aí, galera, ó? Olha só. Desculpa cortar aqui, mas, ó, você viu, né, ó? Tal. Meio que voei ali com a moto ali. Todo mundo consegue fazer esse esqueminha com a moto aí virando. Mas, galera, presta atenção na minha posição na corrida. Eu vou dar um salto gigantesco lá pra frente e vocês vão ver o que vai acontecer mais pra frente. E voltando aqui, galera. É... A intenção do canal é crescer, claro. Todo... Acho que todo mundo que posta vídeo pro... Pro YouTube tem essa finalidade de... De ter bastantes inscritos, de poder fazer um canal grande, crescer. E a ideia não é diferente. É crescer, sim. Fazer um trabalho aí bom. Um trabalho que seja reconhecido aí. Que é um trabalho que vocês gostem. Não quero fazer um canal só pra crescer e ganhar nome. Não, não quero isso. Quero crescer com meus inscritos. Poder tá fazendo sorteio pra eles de... De live. De jogos. Vou fazer sorteio de contas também. O que eu puder tá ajudando meus inscritos aí. Eu vou tá fazendo. Não quero só... Só me beneficiar por isso, entendeu? Eu quero poder tá ajudando geral como eu tô tentando fazer. Aos pouquinhos eu vou adicionando todo mundo lá na minha conta. Pego um dia, jogo um, dois, três. O máximo que der pra me jogar, eu jogo. Lembrando que eu tenho uma vida por fora também. Não dá pra me ficar 24 horas no videogame. Se pudesse, eu ficaria. Quem sabe um dia eu viva só disso. Pode acontecer, não sei. Vamos ver daqui a alguns anos o que vai acontecer. Mas se continuar aí, do jeito que tá o crescimento do canal... Por que não? E logo mais quando eu fizer... Quando eu tiver com mil inscritos, galera. Eu vou fazer um sorteio. Eu ainda não sei do que... Não tenho certeza do que. Mas vocês vão gostar. Vai ser uma coisa boa aí pra todo mundo. E galera, encerrou a corrida ali. Vocês perceberam que eu fiquei em segundo, né? Era uma determinada corrida em segundo. Mas vocês vão ver que eu não acabei em segundo, não. Olha só. Fica vendo que bug louco. E galera, o vídeo que eu trouxe pra vocês... Que eu tinha pra trazer pra vocês era esse. Espero que vocês gostem aí. E entendam o motivo do... Porque eu tive uma... Hoje foi uma segunda-feira corrida. Não deu pra mim... Tá upando todos os vídeos aí. Editando, mas... Amanhã vai ter vídeo pra vocês aí em dobro. Vou trazer logo dois vídeos pra vocês, tá? E é isso aí. Acabei, ó. Em sétimo lugar, galera. É brincadeira o negócio desse. Não sei se aconteceu com vocês. Se já aconteceu. Deixa nos comentários aí. Aquele like no vídeo, galera. E um abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. 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 Tchau, tchau.